Eu já fui web-namorado. E eu trabalho com isso, quem quiser é só chamar no PV pra gente negociar. Eu tava de boa no meu quarto até que meu irmão chegou e falou Cê lembra que cê já web-namorou? Desgraça! Um dia eu tava triste, solitário, carente de atenção. Até que eu conheci uma menina na internet. O nome dela era Jamie. A gente foi se conhecendo até que a gente começou a web-namorar. Mabiu, quer web-namorar comigo? A gente ia cal todo dia e jogava junto todo dia. Até que chegou um dia que ela falou Mabiu, eu tô indo aí na sua cidade te ver. Meu Deus, depois disso eu...